A Fiat entrou de vez no segmento dos SUVs e entrou em grande estilo. O carro da montadora italiana no segmento é a Freemont. Amplo espaço interno e conforto são parte da proposta do carro. E põe espaço interno nisso. O carro tem capacidade para até 7 pessoas em segurança. A Freemont é fruto da parceria entre a Fiat e a fábrica americana Dodge. Por isso, as semelhanças do projeto da Freemont e da Journey não são meras coincidências. Os carros foram feitos em uma mesma plataforma e dividem a mesma capacidade de conquistar os motoristas. A Freemont vem equipada com modernos sistemas de equipamentos. Uma tela 7 polegadas touchscreen permite a interação entre o carro e o motorista. Tudo em português, para facilitar a vida do condutor. E para garantir o conforto e o perfeito acabamento dos bancos, acompanha uma prima. Para as crianças, uma curiosidade. Um assento especial pode ser elevado e colocar na altura perfeita para a colocação do cinto de segurança, dispensando assim os assentos especiais vendidos no comércio. O carro vem com um câmbio automático e uma tração 4x2. As curiosidades acompanham uma prima. Como a última delicada lanterna que fica no porta-malas na parte traseira do carro, para o caso de uma emergência. Confortável, potente, elegante. Um desenho arrojado que tem conquistado os amantes dos modelos SUV. Tudo isso você pode encontrar na Freemont da Fiat. E aí E aí